Fatos do TXMB 1539 hein galera Tamo aí ó Hoje nós tá de que? Deus me livre É o novo Aí galera ó Vem cá Vem buscar aqui o jacaré lá que eu mostrei O rapaz pintou ele Mas ficou uma coisa mais linda que eu já vi Eu vou postar Os vídeos dele pronto O Vanderlei acho que vai ficar doido agora Pensa no jacaré que ficou zero Eu tô indo ali trocar essas balizas aqui A baliza dele Bem errada Eu vou ali e eu Vou ver se eu agilizo rapidão Pra ver se eu consigo carregar hoje né galera É isso aí Deus é bom demais né galera Pra você ver que dia mais bonito Tamo aí no Deus me livre 60 por hora Vão que vão Vida Express é o palco Aos boot boot Representando aí o gota É isso aí né galera Vamo que vão Fé no pai Devagarote Tremendo um pouco Que hoje eu tô sem suporte Beleza turma Deus me livre Caminhãozinho bonzinho A pranchinha Badeirola ali Da Inglaterra Vai saber Não sei pra que não Acho que o Brasil Não tá dando orgulho Pro dom do caminhão não É isso aí galera Vamo que vamo É um ajudando o outro A UAE tá 3,29 A UAE conta De qualquer forma Menos mal né Quer dizer Muito caro É isso aí galera Daqui a pouco eu volto a filmagem Então Pode ser